Feira Fashion Bazar, dias 20, 21 e 22 de setembro. Aqui no Pereira Alvim, olhem só que luxo! Bazar arrasando! Gente, são mais 60 lojas maravilhosas no segmento de calçados, de roupa, de ótica, de óculos, de tudo. E tem uma ala também no setor só de decoração. Marcas como Abercrombie, Hollister, Ralph Lauren, Cantão, Enjoy, Copacabana Club de Franca, com Teluri, Orane, Espaço Fashion, Marínica de Sapatos Masculinos, Escalas Sem Costura, Body Plus, com Adidas, Cantão, Colt, AD Fashion, Giuseppina, Barbra Strauss, muita, muita coisa legal. Feira Fashion Bazar, dias 20, 21 e 22 de setembro, das 10 às 20 horas, diretamente aqui do Centro de Eventos Pereira Alvim, na Maurílio Biagi, bombando, desconto de até 70% e entrada franca. Quer melhor? Se joga! Feira Fashion Bazar, especialmente pra você! Feira Fashion Bazar, especialmente pra você!